Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Só peço que venhas e que alres pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti, em te ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer E tudo que eu quero ofertar E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amam Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar E trevo a minha vida hoje em dia Eu amo só porque eu Te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo, Deus Eu te amo 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 Ainda me lembro Bençãos que não têm fim Perco as contas E agradeço O que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Minha fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho por mim Que tenho por ser grato Por ter sido tão meia Eu amei Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Passem a vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três Bençãos que não têm fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar do passado Apesar das feridas Eu te chamei Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então profetiza, então profetiza Porque se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza Vossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem um tempo pra afinar E se os teus tacos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz a prisão Deus vem contra o que traz esta oração E o cenário que era válido aos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza E aí O que se encontra morto, passa a ter vida Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem, só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença, eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo é o pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, eu sou a chama E se precisar, eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, eu sou a chama Eu sou teu pai, eu sou a chama E se precisar, eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecem o único que escolheu ficar O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dita Na nução, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Não há intimidade E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade, eu sou teu pai É só chamar, não é só religiosidade Eu quero intimidade Não há intimidade Bom mundo, soberano e infiel Não há outro, bom mundo Renda sobre a terra, eu sei É o seu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh No há outro, bom mundo Soberano e infiel Tu não há pouco como tu Quem não sou da terra e céu Tu és, tu és tua mãe Oh, me dá isso, enfim És o ar que eu me sinto Tudo pra mim, tu és meu Jesus Tu és Jesus És o ar que eu me sinto Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Amai, ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim Amai, ômega, início e fim, tudo pra mim É Tua, amai, ômega, início e fim, é Tua, meu filho, tudo pra mim É Tua, amai, ômega, início e fim, é Tua, meu filho, tudo pra mim É Tua, amai, ômega, início e fim, tudo pra mim É Tua, amai, ômega, início e fim, é Tua, meu filho, tudo pra mim É Tua, amai, ômega, início, é Tua, amai, ômega, início, é Tua, amaiogen É Tua, amai, 초대, início e fim, é Tua, amai, ômega, início e fim Sinto a glória neste lugar, algo grande acontecerá, algo sobrenatural, sinto a glória neste lugar, algo grande acontecerá, algo sobrenatural. Sinto a glória neste lugar, algo grande acontecerá. Sinto a glória neste manifestará. Sinto a glória neste lugar, algo grande acontecerá. Sinto a glória neste lugar, algo grande acontecerá. Sinto a glória neste Sinto a glória neste Música 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 É tudo o que eu preciso É Tua presença É meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Faz tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Atrai o meu coração É tudo o que eu preciso Atrai o meu coração 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 Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória Sou teu dentro, esse sacrifício, o teu altar Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória Sou teu dentro, esse sacrifício, o teu altar Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória Tchau. 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 Tchau.